Eu sou o Augusto e eu tenho 16 anos. Meu nome é Bruna e eu tenho 15 anos. Meu nome é Gabriel e eu tenho 16 anos. Meu nome é Ícaro e eu tenho 15 anos. Meu nome então é João Pedro e eu tenho 11 anos. Oi, meu nome é Júrgan e eu tenho 16 anos. Meu nome é Lois e eu tenho 12 anos. Meu nome é Pedro e eu tenho 90 anos. Meu nome é Yuri e eu tenho 13 anos. Meu nome é Red. O nome do jogo é Opti. Espera ele a vizinhação. O nome do meu jogo é Slow Run. Fart Escape. A busca, a asa estrela. A batalha. Bug. São três. Deu de manhã era dez, agora ele já tá em doze. Quatro. Três. A participação. Dois. Dois. Um. Tudo isso. Eu e o Robinho. Você tem que alternar entre invisibilidade na luz visível e invisibilidade na luz infravermelho para desviar de diversos obstáculos e atravessar desafios de plataformas. Você tá na guerra fria, começa a proliferar um fungo e tem pessoas que estão sendo infectadas naturalmente e outras artificialmente. É besta. Slow motion com tiro. Você tem que fugir de uma instalação de uma prisão, utilizando seus poderes para encontrar a chave. Para você. Uma frase só? Uma frase só? Deixa eu pensar. Acho que... Não, não consigo. Não. Bug. Então, é tipo um pouco de stealth, de se esconder, tipo de guardas, né? Porque é o seguinte, você tá se infiltrando num tipo de base militar, esse ambiente, assim, um vibe laboratório, e o teu personagem, ele tem o poder de se tornar invisível, só que tem uma troca que você se torna invisível para a luz normal, você fica visível no infravermelho. Então, você tem dois mundos em que você se alterna ao longo do jogo, e tipo, enquanto você tá jogando. Então, você tem que fazer mais ou menos uma troca, né? Você saber decidir a hora certa para estar em cada lugar, para você achar as plataformas que levam para você conseguir sair. Então, o nosso jogo começa lá em 1949, no meio da Guerra Fria, quando os Estados Unidos ele descobriu um fungo que faz as pessoas se tornarem zumbis, então eles acharam aquilo interessante para poder governar em cima de outros governos e ser o dono de tudo. só que os experimentos que os Estados Unidos fizeram, eles começaram a morrer, e foi quando eles começaram a morrer que o fungo se proliferou e começou a entrar em contato com todo mundo. E daí começou a atingir a população mundial. E daí é um RPG de mesa, a aventura vai se passar na Rússia. E é mais ou menos uma coisa. E a gente fez a nossa própria ficha também. Aqui, tipo, tem um simbolozinho que a gente criou e tudo aqui, um personagem profundo. Daí o mestre vai ensinar os jogadores a como jogar e é isso. É RPG de mesa bem sombrio, tipo, a ser terrorizou mesmo. E é utilizado em D20 e D5. É assim, meu jogo. Eles param aqui e daí eles tem que ir em três casas. Daí aqui eles voltam ao início. Daí aqui eles voltam em três casas e daí eles vêm parar aqui. Daí quando eles vêm parar aqui eles pegam o cabeça. Ah, uma curiosidade. Não sei falar. E aí, tipo, tem as palavras. Você sabia que o nome da Mulher Maravilha era para ser suprema assim como super... E aí, mim. Você é um detetive, né? Detetive Titor. E você foi contratado para investigar um caso de um cara que estava assustando todo mundo que ele simplesmente aparecia. Daí você vai investigar, né? E o cara, ele tem um poder que, tipo, quando ele espirra ele teletransporta. Então daí o jogo, assim, é bem para ser assustadorzinho. Só que no final é bem bobo que você descobre que era só um cara com rinite espirrando para tudo que ela... Teletransportando para tudo que ela... Tem, por enquanto, dois personagens. Um é o Max e o outro não nomeia ainda, né? Uma mulherzinha. O Max tem o poder de hqe e a mulherzinha tem o poder de jogar cogumelo. Todas as coisas que tem lá, menos o chefão, são movidas a partir do seu movimento. Então, você se move, eles vão se mover. Você tá parado, eles não vão se mover. Tem vários guardas. Um dos guardas tem a chave, você não sabe qual. Você tem que encontrar qual desses guardas tem a chave e utilizar o seu poder de transformar o que você toca em metal. Para daí transformar esse guarda em metal e pegar a chave dele. Você tem quatro possibilidades de dirigir para trás. A primeira é você ficar invisível, só que ainda assim fazer um barulho. A segunda é você ter botas furtivas. Você não faz barulho, mas você está visível. A terceira é você estar visível e barulhento, só que com a possibilidade de tocar e transformar em metal. Ou sem poder. Os guardas, aleatoriamente, em algum momento, eles têm a possibilidade de peidar. E você perde o poder que você está usando no momento. No momento que o guarda faz isso. Então, você não pode mais usar esse poder. Bem, ele é uma mistura de jogo de plataforma que é um jogo de navinha. O último boss é que você luta com uma nave espacial no espaço. E quase todo jogo é passado numa nave enorme que você tem que passar por muitos percursos. Conseguir duas estrelas nesses percursos. Era para ser que nem Mega Man, só que daí eu coloquei um demônio de fogo no meio que queria pegar os poderes dele. Só que daí já tinham pegado os poderes dele. E daí era para pegar só o último. E daí tentar pegar uma espada para derrotar. Só que antes de derrotar, o sorvete vai passar em cima para clicar. Aí você percebe que você está bugado. Você, na verdade, agora é uma esfera. E você está bugado. Tipo, cheio de bando. E você percebe que, na verdade, você tem uma arma. Que é tipo, uma mira. Só que ela está corrompida. Com ela você consegue atirar, tipo, tiros verdes e tiros vermelhos. Só que os vermelhos em direções diagonais e os vermelhos em direções retas. Então, tipo, anti-hack começa a ir até você. Aí você tem que sobreviver entre... Você tem que sobreviver 40 segundos a ele. Aí você vai ter que ir até o firewall. Para tentar destruir ele. Porque senão ele vai acabar ativando. Aí esse firewall, na verdade, foi feito por um hacker. Que estava tentando bugar tudo. Aí você destrói todo o firewall. É isso. Batendo cabeça com o computador, né? Algumas coisas que você está tentando mexer lá nos programas e... Mas mesmo assim, eu acho que foi uma experiência muito interessante, né? Muito interessante para te preparar caso você siga uma carreira. Ai, velho, muito estresse. Tipo, nossa, eu fui a única artista do meu grupo. Meu Deus, ficou tudo para mim. Foi uma pressão enorme. Tinha que fazer tudo rápido. E nada. Ah, difícil. Tipo, tudo é legal, assim. Comida, assim, e tal. O jogo, as pessoas. Não tem uma coisa que eu não gostei, assim. Não teve que eu menos gostei, sabe? Eu gostei de tudo. Então... Menos gostei... Acho que... Quando eu não estava fazendo o jogo. Acho que é quando eu estava com medo. Não. Não. Ah, foi interessante... Sei lá, poder mexer com as aplicações novas. Eu tive a chance de mexer com o Photoshop, né? Porque eu nunca tive a chance de usar antes. Geralmente eu usava uma alternativa gratuita, né? Interessante ver o que as pessoas estão fazendo, né? Os métodos que cada pessoa tem para atingir um certo objetivo. Seja qual for o jogo, né? Ah, o... O grupo. Tipo, mano, deu tudo certo, assim. Todo mundo se ajudava. Não tinha esse negócio de Ah, eu quero ser melhor que ele. Não, mano. Se você tinha problema, todo mundo ia lá, ajudava. Era tudo bem organizado. A gente, tipo, ordenou isso tudo muito bem. E, cara, foi muito legal. Tipo, essa conexão que a gente teve, tipo, 15 horas de trabalho. De fazer o jogo. O que eu mais gostei, é... Foi, tipo, interação com todo mundo, assim. Tipo, tá todo mundo, tipo... Não sem uma competição. Ah, o que eu mais gostei, tipo, foi que... Foi, tipo, quatro mentes fazendo um jogo inovador. O que eu mais gostei é que os meus programas não deram certo. E eu tive que aprender da melhor forma psíquica. Que é empírico, né? Aprender como as coisas realmente funcionam. No desespero. Mas acho que eu nunca vou esquecer do que eu aprendi de programação em sete anos. Mas gostei... É ver as pessoas jogando o jogo e... Vendo como que elas estavam... Passando dos percursos que eu fiz e com o meu amigo. Tudo. E o que eu mais gostei foi a colaboração. É, eu acho que eu vou poder participar do que eu aprendi. Pode ser, hein? Sei lá. Vai ser legal, né? Ah, eu quero. Sim. Pretendo. Pretendo muito. Ó, se eu puder, eu vou querer. Eu teria 17, então sim. Provavelmente sim. 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 Aí, valeu. Tchau. Tchau.